Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, já podemos fazer um balanço desse começo de trabalho da CPI? Ou só poderemos fazê-lo depois dos primeiros depoimentos, hein? O que a gente pode esperar para a semana que vem? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Muitos embates, viu, Megali? E conflitos dentro da CPI. Como não poderia ser diferente? CPI é sempre assim. Agora, o balanço que a gente pode fazer e já dá para fazer é sobre estratégias adotadas por esses dois blocos aí. O majoritário, que é de independentes e oposicionistas, e o minoritário, que é o bloco do governo. São quatro senadores ali, além dos suplentes, líderes partidários, que chegam na CPI e tentam, de alguma forma, influenciar os trabalhos. Estão tendo muita dificuldade, né? Porque esse bloco, que já forma a maioria, ele fechou, é formado por parlamentares experientes, que conseguem driblar aquelas chamadas estratégias regimentais de obstrução. Então, quando os parlamentares tentam, por exemplo, empurrar a sessão com a barriga, eles não têm muito sucesso, apresentam requerimentos. Então, estão lidando lá com raposas filpudas, com pessoas que têm anos de experiência, já presidiram o Senado Federal, conhecem o regimento de cabo a rabo. Então, nessa disputa por influência, essa bancada governista está levando a pior. E a gente vê isso nos destinos da CPI, nos rumos definidos. E existia ali um embate para definir o foco da CPI. Enquanto os governistas queriam lançar o foco mais para os governadores, mais para os recursos federais que foram enviados aos estados, e alvo ali de corrupção, as investigações da Polícia Federal, o Ministério Público estão apontando isso. É claro que essa ala majoritária quer focar no governo federal, no Ministério da Saúde, no Palácio do Planalto, em possíveis omissões, falhas, até possíveis crimes de responsabilidade. E esse foco já está muito definido. A gente vê pelos depoimentos já marcados. São ministros da saúde. Quem passou pelo Ministério da Saúde? Depois dessa primeira semana, na próxima, teremos outras autoridades vinculadas ao governo federal. Para lembrar, Megali, tinham requerimentos ali de convocação de governadores, que não andaram, não foram para frente, porque realmente não tinha adesão ali. Entre os parlamentares. Então, nessa disputa, está muito claro que o governo vai enfrentar dificuldade. Nessa alternativa, ou nessa estratégia de tentar tirar o foco do governo federal, é muito difícil. Então, realmente, a CPI já está com o foco muito definido. Agora, quais são os principais pontos? Isso é o mais importante. Além dessa briga política, briga ideológica, que a gente vai ver na CPI. Ok, mas e aí? Efeito prático. O que a CPI pode apontar? E já foram alencados alguns temas que são fundamentais. Por exemplo, falta de respirador. Aí, se pode ter um caminho até para cobrar dos governadores. Recursos foram enviados para a compra de respiradores, né? E não saíram do papel ou foram desviados. Mas falta de oxigênio. É também a questão ainda do atraso nos contratos de laboratórios. Principalmente, contrato da Pfizer, né? Há questão que vai gerar muita discussão já no primeiro dia de depoimento. Pode notar aí. É a questão do uso lá do chamado tratamento precoce, né? Dos medicamentos sem eficácia comprovada. Por quê? Porque já no primeiro dia de depoimento, que vai ser na terça-feira, com o Mandetta e Nelson Teich, são dois ministros que saíram porque não concordavam com o presidente. E justamente, um dos principais pontos era esse medicamento, ou os medicamentos sem eficácia comprovada. Então, esse vai ser um ponto central no depoimento dos dois, né? Para eles esmiuçarem, detalharem, colocarem datas ali, inclusive, que foram cobrados, né? Que não concordaram com o presidente. O ministro Nelson Teich, né? Que é realmente muito mais discreto. Mas quando ele saiu do ministério, ele deixou claro que ele não concordava com o uso do recurso público. Era pouco recurso público. Então, ele imaginava que a prioridade deveria ser dada a, realmente, tratamentos com eficácia comprovada ou apostas na ciência, né? Então, isso vai ficar muito claro nos próximos dias. Agora, esse embate entre essas duas aulas, pode ter certeza, vai continuar. E aí, teremos os primeiros depoimentos já na terça-feira. Os ouvintes amaram o Raposas Felpudas. O Raposas Felpudas é maravilhoso. Ratazanas cinzentas. A gente está falando de alguém, do Renan Calheiros, que vai definir os rumos da CPI. É difícil hoje ter um parlamentar mais experimentado que o Renan Calheiros. Foi presidente do Senado, por mais de uma vez. Mais felpudo, né, Rodrigo? Pois é, tem diversos processos no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, vocês acham que realmente alguém que está hoje no patamar de Renan Calheiros, que responde a diversos processos no Supremo, ele vai ter algum receio, ali, medo, daqueles gritos na CPI? Não, né? Então, ele já enfrentou tudo isso. O Renan Calheiros, ele chegou a renunciar para não ser caçado em 2007. Ele já enfrentou problemas muito maiores do que aqueles bate-bocas de CPIs. Então, ele já conhece, aí, é a casa dele. Então, é difícil intimidar um parlamentar que chegou a esse ponto, né? E ele está mostrando que vai definir aí os rumos da CPI. Cara, eu não vou conseguir assistir as imagens dessa CPI e olhar para o Renan sem fazer essa imagem que o Rodrigo Orengo trouxe agora da raposa. Para mim, é uma raposa sentada naquela cadeira. É uma raposa de máscara. Mas é mesmo. A verdade, como diz o nosso ouvinte aqui, Milton Gouveia, é que o Renan virou o malvado favorito de muita gente, né? Pois é. São aquelas simpatias de conveniência. Mas como o mundo dá voltas, né, Megane? O Eduardo Cunha havia sido o malvado favorito de muita gente também lá atrás. Pois é, eu ia lembrar disso. Porque o argumento utilizado hoje, ou por quem critica a parcialidade da CPI, fala que existe parcialidade, né, suspeição, é justamente ter uma figura que define os rumos da CPI realmente enrolada. Tem processos na justiça, já enfrentou escândalos no Congresso Nacional, né? Claro que não é o exemplo ali daquele parlamentar, de alguma forma, que tem o passado alivado, tal. Enfim, tem um monte de processo que ele vai ter que responder na justiça, né? Mas hoje ele é parlamentar. Só que esse argumento, ele era o mesmo usado pelo outro lado. Pelo outro lado, que na época criticava o processo de impeachment, né, na figura de Eduardo Cunha. E era o mesmo argumento, olha, há suspeição, porque o político que está à frente do processo de impeachment é alguém investigado, né, alguém que pode ser preso. Então, os argumentos são os mesmos, só mudam de lado, né, nada como um dia após o outro. O Rengo, a gente fala muito dos pratos principais, né, dessa CPI, que são os ministros da saúde, eventualmente governadores, mas tem as entradinhas também, que são muito saborosas, né? A gente estava falando mais cedo com a Mônica, não, não. Ah, ainda não é. De novo. A gente estava falando, segura, segura aí, com a Mônica mais cedo, sobre a possibilidade de convocação, por exemplo, do Carlos Bolsonaro, que seria uma peça de entretenimento magnífica, né, um passeio pelos labirintos, do cérebro do Carluxo no depoimento transmitido ao vivo. O que que, além da atração principal, e muitas vezes são esses aperitivos que trazem os resultados de verdade, né, a Mônica lembrava do motorista Heriberto, todo mundo na expectativa para ouvir o Pedro Collor, PC Farias, e foi o motorista Heriberto, que depois foi definido como Heriberto, um brasileiro, na capa da Veja, que jogou tudo no ventilador. Então a gente nunca sabe a importância de um depoente inicialmente considerado lateral, né? O que que tem no cardápio aí, além dos pratos principais, nessa cozinha maravilhosa, cozinha maravilhosa de Renan Calheiros? Pois é, são vários técnicos, inclusive, pessoas que são desconhecidas hoje, que podem dar muitas informações, né? E esse é o desafio da CPI, Megali, é realmente não apostar só naqueles figurões, mas conseguir esmiuçar contratos, verificar datas, contradições, porque já começam a aparecer contradições, e quem pode deixar isso muito claro, não é aquele figurão lá, é quem realmente estava ali no meio do caminho, quem assinava os papéis, e geralmente é assim nas CPIs, né? Aqueles depoimentos que têm até menos notoriedades, são vistos com menos expectativa, podem trazer mais efeitos práticos, né? Só para dar um exemplo, o relator Renan Calheiros está montando uma equipe aí importante, né? Até com pessoas experientes, o Tribunal de Contas, né? Que tem expertise aí nessas análises de contratos, de convênios, de dados, né? Então isso vai ser importante daqui para frente. Agora, em relação a Carlos Bolsonaro, há aquelas pressões assim para ouvir, vamos ouvir alguém da família do presidente, né? Enfim, é um risco grande de desviar o foco, e esse é um cuidado que os parlamentares, inclusive oposicionistas, eles começam a ter. A gente conversando com alguns senadores, eles colocam o pé atrás, assim, olha, se a gente realmente entrar nessa lógica do flaflu, da briga ideológica, a gente de alguma forma está cumprindo aquele roteiro até que o governo gosta, né? Porque o presidente, ele sempre se criou nesse antagonismo político, nesse confronto, né? Então se a CPI resvalar, e não tem jeito, vai acabar resvalando aí para esse lado, pode desviar o foco e não ter efeito prático, ficar só no blá blá blá, no discurso político, né? Então o desafio é conseguir colocar pontos práticos aí nessa discussão, nessas investigações. Ô Carla, eu amo nossos ouvintes. O Motoman escreve aqui, o Renan pode ser uma raposa feupuda, mas esse pelo feupudo foi implantado. Ah, é verdade. Isso aí não é natural. Não é natural, e foi a gente que pagou. Sexta-feira é dia D? Ai, gente. A Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando... Rapaz, sabe que eu anoto aqui o que vocês pedem, sabe? Vocês acham que eu esqueço, é? E aí eu estava lembrando aqui de um pedido que a Sheila fez aí esses dias, né? Acho que faz algum tempo já, que é a Camarão na Moranga. Nossa, é mesmo! Faz um tempão que eu pedi. Faz um tempão, né? Mas ficou anotado aqui, então hoje vamos tentar sair aí com o Camarão na Moranga. Mas como eu não vou cozinhar para uma família inteira, né? Você que pensa, estou chegando em Brasília hoje, amor. Mas aí, assim, a saída é fazer na mini abóbora, ou na mini moranga, né? Que tem pequenininha ali, fica até bonito no prato e tal, fica bacana, né? Aí fica uma moranguinha para cada um. É, uma moranguinha para cada um, né? Um prato individual, uma coisa toda, fica bonitinho, né? Eu até lanço um desafio aqui, que é usar tudo o que tem no alimento. Acho que esse é um desafio bacana, né? Se as pessoas usarem algo que poderiam jogar fora e reutilizarem. É o caso da semente da moranga. Muita gente bota fora. E eu vou tentar fazer uma farofa aqui com a semente da moranga. Para quem não comeu ainda a semente torrada, eu recomendo, viu? É um snack bacana, é bom. Tentar você fazer uma farofinha e ver se fica bacana. Que legal! É um tira-gosto bacana mesmo. Curioso! Eu jogo fora quando faço esse prato aí. Nunca tinha pensado na hipótese de dar uma torradinha. Boa, orangô! Não, mas peraí, vai ser um camarão na moranga desconstruído, uma releitura, que nem você faz? Uma releitura, né? Vamos fazer uma releitura. Vamos tentar. Vamos tentar dar uma elaborada. O orengo descolou um fornecedor bom de camarão e lagostinha, hein? É, é uma posta. Cuidando da saúde. Ô, Sheila, quem fica reduzido com esses pratos do orengo somos nós, né? Orengo, bons pratos, então, bom fim de semana para a segunda. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.